Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da liturgia diária da palavra. É, a liturgia que é veiculada na Igreja Católica em todas as suas celebrações no mundo. Sexta-feira, 22 de março de 2019, segunda semana da quaresma, cor litúrgica roxa. Hoje é o ofício do dia. A antífona de entrada é esta. Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Vós me tirais do laço que me amarraram. Vós sois meu protetor. Salmo 30, versículo 2 e 5. Oração do dia. Oremos. Concedem-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos de 3 a 4, 12 a 13, 17 a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José, Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José, atrás de seus irmãos, e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si, Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que Um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes Não lhe tiremos a vida. E acrescentou Não derrameis sangue, Mas lançai-o naquela cisterna do deserto E não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, Porque queria livrá-lo das mãos deles E devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, Estes despojaram-no da túnica de mangas longas. Pegaram nele E lançaram-no Numa cisterna Que não tinha água. Depois, Sentaram-se para comer. Levantando os olhos, Avistaram uma caravana De ismaelitas Que se aproximava Proveniente de Galad Os camelos iam carregados de especiarias Bálsamo e resina Que transportavam para o Egito E Judá disse aos irmãos Que proveito teríamos em matar nosso irmão E ocultar o seu sangue É melhor vendê-lo a esses ismaelitas E não manchar nossas mãos Pois ele é nosso irmão E nossa carne. Concordaram os irmãos Com o que dizia Ao passarem os comerciantes Madianitas Tiraram José da cisterna E por vinte moedas de prata O venderam Aos ismaelitas E estes O levaram Para o Egito Palavra do Senhor Graças a Deus Agora temos o salmo responsorial Salmo 105 Salmo 105 Versículos de 16 a 17 18 a 19 20 a 21 Refrão 5a Este é o refrão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Repitamos Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Mandou vir então a fome sobre a terra E os privou de todo o pão que os sustentava Um homem enviara a sua frente José que foi vendido como escravo Refrão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Apertaram os meus pés entre grilhões E amarraram seu pescoço com correntes Apertaram seus pés entre grilhões E amarraram seus pés entre grilhões E amarraram seu pescoço com correntes Até que se cumprisse o que previra E a palavra do Senhor lhe deu razão Refrão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Ordenou então o rei que o libertassem O soberano das nações mandou soltá-lo Fez dele o Senhor de sua casa E de todos os seus bens o dispenseiro Refrão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Repitamos Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Capítulo 21 Versículos de 33 a 43 E 45 a 46 Jesus Cristo sois bendito Sois ungido de Deus Pai Jesus Cristo sois bendito Sois ungido de Deus Pai Deus o mundo tanto amou Deus o mundo tanto amou Que lhe deu seu próprio filho Para que todo que nele crer Encontre vida eterna Jesus Cristo sois bendito Sois ungido de Deus Pai Jesus Cristo sois bendito Jesus Cristo sois ungido de Deus Pai O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo Dirigido-se Jesus Aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo Disse-lhes Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar Para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a A vinhateiros Aos vinhateiros Para receber seus frutos Retificando Depois arrendou-a A vinhateiros E viajou para o estrangeiro Quando chegou O tempo da colheita O proprietário mandou seus empregados Aos vinhateiros Para receber seus frutos Para receber seus frutos Os vinhateiros Porém Agarraram os empregados Espancaram um a um Espancaram a um Mataram a outro E ao terceiro A pedrejaram O proprietário mandou de novo Outros empregados Em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes O seu filho Pensando Ao meu filho Eles vão respeitar Os vinhateiros Porém Ao verem o filho Disseram Entre si Este é o herdeiro Vinde Vamos matá-lo E tomar posse Da sua herança Então Agarraram o filho Jogaram-no Para fora da vinha E o mataram Pois bem Quando o dono da vinha voltar O que fará com esses vinhateiros Os sumos sacerdotes E os anciãos do povo Responderam Com certeza Mandará matar De modo violento Esses perversos E arrendará a vinha A outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos No tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes Nas escrituras A pedra Que os construtores Rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito Pelo Senhor E é maravilhoso Aos nossos olhos Por isso Eu vos digo O reino de Deus Vos será tirado E será entregue A um povo Que produzirá frutos Os sumos sacerdotes E fariseus Ouviram as palavras De Jesus E compreenderam Que estava falando Deles Procuraram Prendê-lo Mas ficaram com medo Das multidões Pois elas Consideravam Jesus Um profeta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Agora temos a reflexão É um texto De Antônio Carlos Santini Da comunidade católica Nova Aliança O e-mail dele é Santini Arroba Nova Alianca Ponto com Ponto BR Liturgia comentada Então A época Das colheitas Mateus 21 33 45 45 46 Nós vivemos No tempo Humanos Somos seres históricos Depois Além do tempo Virá a eternidade Por hora Nós ainda temos Um tempo Ninguém sabe Quanto Para viver E cumprir A tarefa Que nos foi Confiada Esta duração A que chamamos Tempo Se manifesta Em ciclos Sucessivos Assim Sobrevêm As estações Do ano Primavera Verão Outono Inverno Chuvas E neves Frio E calor Flores E frutos Nossos poetas Essa estranha Essa estranha raça Movida A lirismo Não se cansam De recorrer Ao ciclo Das estações Como imagem Da própria vida Humana Infância Juventude Maturidade Velhice Desde que Nós inventamos Os medidores De tempo Cada vez mais Sofisticados O quadrante solar A ampulheta A crepsidra O relógio mecânico O atômico Estamos atentos A passagem do tempo E a sucessão Das horas Até mesmo A vida monástica Se organizou Em torno Das horas Matinais E laudes Prima Terça Sexta E noa Vésperas E completas Toca o sino Cortando o dia E a noite Em fatias De orar E laborar Ora Et labora Enquanto os monges Rezam A vida Passa É assim também A vida no campo Preparar a terra Semear Deixar Crescer E enfim Colher Quem não semeia Não colhe O futuro é feito Do passado Quem semeia Entre lágrimas Há de colher Com alegria Diz o salmista Salmo 126 5 E o que semeia Pouco Pouco Há de ceifar Conforme A segunda carta De São Paulo aos Coríntios Capítulo 9 6 Mas Virá a hora Da colheita Diz a parábola De hoje Quando o Senhor Da Terra Há de verificar O trabalho Que fizemos À espera De algum retorno Para seu investimento Em nós Nesta expressiva parábola O fruto Do trabalho Humano Não só É negado Ao legítimo Dono Mas Até mesmo Seu filho Único É morto Pelos Vinhateios Os lavradores Da vinha Agem Como se fossem Senhores da Terra Uma usurpação Um misto De rebeldia E rejeição Que não ficará Sem castigo Claro que Jesus Cristo Por acaso Narrador da história E ao mesmo tempo O filho assassinado Se refere Pontualmente À história De seu próprio povo A quem Deus Já se dirigira Primeiramente Através dos profetas E na plenitude Dos tempos Isto é Na hora da colheita Através De seu próprio filho História De um povo amado Escolhido Privilegiado Assim Como nós Estamos diante Do terrível mistério Da recusa De Deus Ele se mostra Se oferece Se entrega E nós O recusamos Qual será A nossa Colheita Orai Sem cessar Minhas horas Estão Em tuas mãos Senhor Salmo 31 16 É a reflexão De hoje Do Antônio Carlos Santini E o santo O santo do dia É uma santa Santa Leia Muitos Muito Muito poucos São os registros Sobre Santa Leia Ela era uma jovem Viúva cristã Recusou-se a contrair Sagradas núpcias Com um rico Nobre romano A contrair Segundas Núpcias Com um rico Nobre romano Então ficou viúva E não quis mais Se casar Desistindo de uma vida De luxo E riqueza Para aderir As primeiras comunidades Cristãs São Jerônimo Organizador Das comunidades Dessa época Foi acusado De atrair Leia E outras viúvas Para o cristianismo Exilou-se então Em Belém Ao saber Da morte De Leia Jerônimo Escreveu Uma carta Sobre a vida Desta viúva E este É o único Documento Que temos Sobre ela Segundo São Jerônimo Leia Consagrou-se A vida religiosa Tornou-se Madre superiora E com seu Exemplo De humildade Oração E serviço Testemunhou Seu amor A Cristo Passou a vida Envolta Em vestes Simples E gastava Horas Em profunda Oração Nunca fez nada Que lhe Servisse De vanglória Ou que Lhe trouxesse Benefícios Pessoais Sua vida Era Em seu quarto Pequeno No espaço Mais grande Como local De louvor A Deus Ali Ela tinha Tudo o que precisava Nada lhe faltou Por ter trocado Uma rica mansão Pela singeleza De um monastério Ao contrário Sua grande riqueza Foi A coroa Da santidade Que perpetua Até hoje Sua memória Entre nós Santa Leia Morreu em Roma No ano De 384 Santa Leia Rogai Por nós Essa colaboração Esse texto É do padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista Para o site A12.com Da rede Aparecida De comunicação O padre Evaldo Faz ainda Uma reflexão E uma oração A reflexão É essa O silêncio Nos permite Recolhermos Para orar A Deus Em segredo Ele nos permite Viver Em solidão No meio Dos irmãos De certa forma Ele nos separa Uns dos outros Ele nos força A nos desprendermos Das afeições Naturais Que seriam Obstáculos Das presenças Que nos Tomariam Nos tornariam Menos disponíveis Para escutar A voz do Espírito Que está em nós Aprendamos De Santa Leia O cultivo Do silêncio Como forma De alimentar Nossa maior Como forma De alimentar Nosso maior Contato Com o amor De Deus Oremos Senhor Jesus Vós Nos disseste Eu vim Para servir E não Para ser servido Rogamos Pelo exemplo De Santa Leia Que embora Fosse superiora Colocou-se Como escrava Das outras Religiosas Saibamos Também nós Encontrar Alegria Em servir Em servir E sempre Exercer A verdadeira Caridade Amém Essa leitura É para o blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com O facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio E o canal No youtube Paulo Roberto Maciel Shalom A paz De Cristo Jesus Shalom Adanai A paz Do Senhor Maranatá Vem Senhor Amém Amém